Mata! 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 Olá! Eu sou o milionário do banco e este é o meu canal do Youtube se inscreva, compartilhe e ative o sininho claro! Ora lá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Isabel dos Santos filha do ex-presidente da república José Eduardo dos Santos vamos falar das coisas boas e também das coisas más vamos tentar fazer o maior apanhado possível de todos os vídeos que nós distraímos da internet nos últimos dias tem-se falado muito daquela que é uma das maiores empresárias angolanas Isabel dos Santos tenho acusações formuladas em Portugal eu não tenho um processo de acusação em tribunal formal formulado em Portugal tudo está numa fase de inquérito e nós podemos chegar a uma situação daqui a 4, 5 anos não sei quanto tempo eles querem durar com os inquéritos os inquéritos se terminam não haja nada para acusar mas as empresas já estão mortas Isabel dos Santos é uma das filhas de José Eduardo dos Santos o ex-presidente da UNAM hoje que mais se empenhou em todas as suas empresas ela teve participação na UNITEL e também teve participação no Candano e outras foram as suas empresas como também o restaurante Miami que chegava na ilha de Luanda que diz ela ser a primeira o primeiro investimento que ela fez na sua carreira como empresário não tive contato apenas conheci pela imprensa e acredito que as alocações que a PGR esteja a fazer devem ser as mesmas que tem vindo a fazer sempre que eu não paguei os consultores que na Sorangol não houve consultores o primeiro dos consultores foi para Isabel dos Santos e que o dinheiro do dividendo da exames que era do marido foi desviado são as mesmas acusações que sempre não são as novas já está mais provado que sim houve consultores da Sorangol inclusive eu fui criticada não sei se lembra 100 artigos e desculpa agora dizendo ai a senhora encheu aqui os consultores agora porque é que ela não usa os jovens angolanos só trouxe um monte de estrangeiros eu estava a ser criticada mas porque é que eu trouxe consultores? porque a Sorangol não é uma empresa só são 90 empresas e quem eram estas empresas de consultoria? eram as melhores do mundo Boston Consulting Group McKinsey PwC estavam a fazer o mesmo trabalho na Arábia Saudita estavam a fazer o mesmo trabalho na Noruega portanto esses eram os melhores do mundo que ajudaram e salvaram a Sorangol porque a verdade é que quando eu saí no ano a seguir a Sorangol deu lucro e quando eu cheguei a Sorangol estava a dar prejuízo ou seja o trabalho que eu fiz foi positivo o trabalho que as consultores fizeram foi um trabalho positivo agora que a PGR continua a mentir e a trocar de histórias a dizer que essas pessoas nunca estiveram em Angola há vistos eles tiveram vistos de trabalho entraram tiveram em hotéis está lá registrado as faturas foram pagas o dinheiro foi pago a conta dos consultores eles sabem disso agora insistir nessas mentiras para mentir mandatos ou supostos mandatos ou alegados mandatos para mim isso é uma justificação para nacionalizar a Unitel eu nunca trabalhei para ser rica eu trabalho porque eu gosto de construir coisas eu sou empreendedora eu gosto de construir empresas eu gosto de fazer projetos eu gosto de criar eu construí um centro comercial de raiz o avenida não existia tinha terreno fui lá construí os pilares construímos as paredes o supermercado construí de raiz a ZAP foi feita a ZAP foi feita a ZAP foi feita de raiz construímos um estúdio está lá o estúdio está construído eu faço muito desporto faço muito desporto ocupo dos meus filhos eu sou mãe sou viúva portanto tenho tenho cuidado dos meus filhos e é esse foco que eu tenho feito também tenho focado muito na minha defesa destes ataques é muito difícil quando há um Estado que nos ataca sobretudo que é um ataque muito injusto o Estado tem muitos meios tem muitos mecanismos eu tenho a polícia secreta tenho a secreta contra mim tenho o PGR contra mim tenho um presidente claramente contra mim portanto para mim é muito difícil porque eu sou como diz sou mulher sou africana sou mãe e não é fácil sim, uma mulher de firmeza mulher de garra uma mulher de criatividade fez ontem aniversário então de signo Aires né de muita criatividade de muito engajamento nós temos acompanhado aquela que foi a maior perseguição do governo angolano que por sua vez queria eliminar então a popularidade do presidente José Eduardo Santos acho que pronto estou fazendo desporto e tentando manter a saúde mas acho que as circunstâncias não que o Estado angolano proporcionou foram aquelas que eles entenderam proporcionar eu recebi cartas por exemplo de vários presidentes da África vários amigos do meu pai antigos presidentes presidentes líderes políticos que queriam ter estado presente que não foram convidados que não puderam comparecer que queriam falar que queriam homenagear e essa oportunidade não foi dada recebi muitas mensagens do povo que queria ter dado último a Deus mas que também não pôde aliás nós vimos agora quando foi o funeral de Marielha a quantidade de pessoas que vieram à rua eu tenho a certeza que se o Estado angolano tivesse deixado muitas pessoas estariam vindo a prestar a saúde uma homenagem ao meu pai o Estado português nunca entreviu a meu favor ou fez pressões de género algum em relação aos meus investimentos meus investimentos sempre foram privados e não têm nada a ver com intervenções políticas do Estado português eu efetivamente reuni-me com o governador do Banco de Portugal acho que duas vezes o assunto tratado foram assuntos que tinham a ver com a gestão e com os investimentos do banco que naquela altura tinha em Portugal e não se trastou de pressões políticas ou outras aliás quando eu cheguei a Portugal em 2006, 2007 Portugal estava numa crise económica tinha troika praticamente falido as empresas que eu comprei em Portugal nas quais eu investi estavam falidas não eram as grandes empresas de sucesso que davam dinheiro eu comprei um banco BPN estava na falência estava fechado quando eu investi na FASEC e tinha dois mil trabalhadores dois mil trabalhadores estava na falência tirei o banco da falência tiramos eu e os meus sócios claro que eu não trabalho sozinho tiramos o banco da falência pusemos o banco a ser um banco rentável quando eu investi na FASEC a FASEC estava na falência dois mil portugueses iam perder o emprego e transformei a FASEC numa empresa lucrativa que gerou lucro e pagou impostos em Portugal e protegeu os empregos dos portugueses eu infelizmente só conheço os meus processos realmente da imprensa porque Portugal está a usar um segredo de justiça e como eu disse não são processos são inquéritos ou seja há ligações que foram feitas e o Ministério Público Português abriu inquéritos para saber se essas ligações são falsas ou são verdadeiras eu não sou arduída em Portugal portanto eu não sou arduída em Portugal eu não tenho acusações formuladas em Portugal eu não tenho um processo de acusação em tribunal formal formulado em Portugal tudo está numa fase de inquérito e nós podemos chegar a uma situação daqui a quatro cinco anos não sei quanto tempo eles querem durar com os inquéritos os inquéritos terminem não haja nada para acusar mas as empresas já estão mortas eu não tive contato apenas conheci pela imprensa e acredito que as ligações que a PGR esteja fazendo devem ser as mesmas que tem vindo a fazer sempre que eu não paguei os consultores que não só não ganhou os consultores o dinheiro dos consultores foi para Isabel dos Santos e que o dinheiro analistas dizem que Isabel dos Santos criou a Unitel aquela que foi uma das maiores empresas de telecomunicação em África hoje com a restos das suas empresas ela perdeu a sua atividade nesta empresa que é a Unitel uma empresa de telecomunicação angolana e perdeu também alguma participação em 60 a 70% das suas empresas em Angola e não só Isabel dos Santos também teve participações muito importantes aqui em Portugal na empresa como por exemplo a nós que andava falida e ela nos anos de 2013, 2014 veio para Portugal retirar algumas empresas da falência Ifatec e outras empresas que ela meteu a mão e que tiveram outra cor e outro brilho nós também não podemos deixar de dizer que com o toque dessa empresária muitas das empresas começaram a caminhar para bons ventos sempre de esquecer que a magnata angolana tinha também ações no Eurobic aquela que foi a junção do banco Bic né e teve sucesso nos anos em que ela administrou e nós conhecemos que a Isabel dos Santos é aquela mulher do punho firme é aquela mulher de garra e falando em garra que ela entrou na na zona angol e foi a partir daí que tudo desmoronou sem deixar sem deixar de frisar Isabel dos Santos é ou melhor sem deixar de frisar na internet nesses últimos tempos tem-se falado da intenção da Isabel dos Santos de ser presidente da República da Angola nas próximas nas próximas eleições de 2027 Manos o que vocês acham se Isabel dos Santos de facto se candidatar o que vocês acham disso dessa intenção da Isabel dos Santos em se candidatar será que vai ser uma boa presidente será que vai ser uma líder como ela tem sido em todas as empresas onde ela esteve Manos comenta aqui eu quero saber a tua opinião quanto a candidatura de Isabel dos Santos na próxima eleição eu cresci em Angola sou angolana eu vou sempre ser angolana e eu quero servir o meu país se algum dia eu tiver a possibilidade de tornar o meu país um país melhor e ajudar com que o meu país tenha a visão que precisa e construir sim eu farei sim tomarei esse passo e acredito que há muitas pessoas que estarão comigo porque nós hoje mudamos nós hoje somos outra angola temos outras ambições e precisamos de um novo futuro político bem Manos não me percebam mal não me percebam mal eu agora vou ter um discurso que é inteiramente pessoal pessoal eu agora vou ter um discurso meus manos inteiramente pessoal que é o seguinte não é defender a crítica mas é a minha análise pessoal não existe ser humano perfeito não existe ser humano perfeito muita gente hoje em dia fala do 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 Nelson Mandela mas o Nelson Mandela só se vendo as coisas boas ele não fez só para a África do Sul coisas boas para alguns povos Zulus o povo Zulus ele foi mal entendido ele foi mal encarado ele foi dado como traidor onde deu poder aos ingleses não foi só o nosso Nelson Mandela que é o símbolo da África há críticas em todos os lados e eu vou falar aqui para defender não só o Nelson Mandela mas também defender o povo angolano e africano quando um líder africano trata com garra com dedicação o seu cargo com muita responsabilidade tem sempre tem sempre esta opressão né dos homens donos do mundo né os donos do mundo os donos da mídia aquelas 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 pessoas que gostam de retirar o brilho que nossos humanos africanos têm e é a pergunta que não se quer calar Isabel dos Santos roubou talvez sim talvez não são os auditores né as pessoas que picaram toda aquela aquela época que ela ficou nas empresas que ela ficou são essas coisas que podem dizer que não houve favorecimento houve branqueamento desvio de capitais e tudo mais só com essas pessoas que são técnicas podem dizer se foi boa ou má a prestação dela fora isso eu analisando todo todo o seu posicionamento de todas as empresas que ela teve participação eu tenho certeza absoluta que ela foi uma mulher de garra e que movimentou todos os pontos onde ela passou Isabel dos Santos fez mexer a Sonangol movimentou a Unitel deu o brilho ao restaurante Miami o brilho que não tinha a empresa Candando fez concorrência ao Care e outras empresas como Jumbo que eram mercados hipermercados que nasceram em Angola epá tudo aonde ela passou ela deu garra o Eurobic a Noz que era uma empresa que estava falida a própria Zap que o canal o canal que fez até hoje existe em Angola tudo a nível do recrutamento as pessoas que foram formadas você vê hoje os angolantes que estão na Unitel foi muito muita coisa que teve engajamento agora digo quantos empresários quantos filhos de generais todos esses diz só qual deles teve a mesma dimensão que ela teve essa é a minha primeira pergunta robô talvez sim talvez não mas eu digo ela fez com o que ela tinha ela fez e isso é o mais importante para mim ok qualquer ser humano estando na posição onde ela esteve ia desviar eu vou dizer eu também você que está aí também olha se não então escreva no comentário não eu não eu sou o homem mais santo da face da terra e que tem uma grande disciplina que o que é meu o que não é meu eu não tiro ok ok mas o dinheiro tem força o dinheiro tem força e quando nós estamos a gerir uma uma certa empresa né tem sempre um fator favorecimento toda gente que quer comer de borla toda gente que quer que conduzir um carro que não pagou chega uma fase da vida que isso é do ser humano olha para o Sócrates olha para todos esses líderes europeus olha aqui para Portugal a corrupção existe a olho a olho a olho a luz do dia ah mas nem tão nem tão nem com nem com tanta facilidade nós vamos aqui falar do Costa Costa vamos falar de existe corrupção no governo toda a gente sabe disso toda a gente sabe disso ok mas este vídeo foi feito para engrandecer a sua faceta empresarial esse vídeo foi feito para dizer Boss tu não estás sozinho o povo angolano que vive e eu vou defender somente não vou falar do caráter não vou falar vou falar mesmo só da faceta empresarial eu uma das maiores empresárias a meu ver angolana e que nós devemos resalvar esse é o meu ponto de vista você tem o seu e permaneça com o teu ponto de vista porque estamos os dois certos ok? olha infelizmente o que mais me custa é que eu construí estas obras essas empresas de raiz portanto as minhas empresas não são empresas que eram do estado e depois eu comprei ou o estado ou o estado deu não foram empresas que eu criei e quando criei estas empresas contratei muitos jovens empreguei pessoas dei muita formação tenho um centro de formação por exemplo no Candano que formou pessoas por retalho tenho um centro de formação na Unitel que formou pessoas em telecomunicações tenho um centro de formação na ZAP que formou as pessoas para serem camaramanes para fazerem toda a questão da de mídia montagem televisão palco etc e o que tem acontecido é que as minhas empresas estão a diminuir estão a perder muito valor e têm muitas dificuldades e infelizmente muitas destas pessoas estão a perder os seus empregos e custam custam porque são pessoas que estão comigo há 10 anos há 15 anos que eu formei que trabalhamos juntos crescemos juntos andamos ali a fazer eu tenho que ver que estas pessoas foram embora há vezes que me veem lá e me amas aos olhos porque eu acho que é injusto os processos são processos políticos e que não tenhamos dúvida são centenas de milhões de dólares que se perdem com certeza para o país e para mim são centenas de milhões de dólares que estão a ser perdidas nesta batalha é uma batalha inútil com as constantes acusações já pensou em desistir do mundo empresarial as acusações vêm só de um lado que é sempre o mesmo que é a PGR e são falsas como eu disse há bocado eu já enumerei eu fui acusada de ter desviado por exemplo a última acusação desviou 52 milhões não aquilo foi um pagamento do dividendo que veio da Galp houve um dividendo que foi distribuído pela empresa Galp da empresa Espraza a Espraza tem dois acionistas a Sonangol e a Exame e cada um dos acionistas levou a sua parte do dividendo não pode hoje vir a PGR e um dividendo que não era da Sonangol que é um desvio portanto este tipo de falsidades e mentiras vêm sempre de um lado sempre do Pitagros que diz por exemplo que não me encontrou eu conversei eu conversei com os nossos caras o Pitagros o procurador da república em Barcelona quando foi na ocasião triste da minha família em que meu pai infelizmente tinha falecido foram a Barcelona e conversaram connosco eu falei mais de uma hora com meu pai e conversei com eles portanto quando eles dizem que nós não conseguimos falar com engenheiros não sabemos onde encontrar quando o Pitagros diz que não consegue falar comigo é mentira nós eu acho que foi um momento muito triste para nós para a nação meu pai era um pai da nação podem ser meu pai eu gostava que naquele momento ele tivesse tido um outro tipo de honras um outro tipo de homenagem acho que achei Isabel dos Santos casada com o Sindica Sindica do Colo Isabel dos Santos Isabel dos Santos casada com o Sindica do Colo o congolês de dupla nacionalidade congolês congolesa e belga firmaram então um relacionamento que durou uma década e ao longo dessa relação frutos bons nasceram de lá o próprio empresário hoje falcido também teve uma grande participação no nosso governo angolano né porque ele investiu o seu tempo a sua disponibilidade a sua inteligência e tudo vingou naquela que foi a empresa Simangola acho que é Simangola Simangola? Simangola? Simangola é a empresa de cimentos angolana angolana o empresário congolês com muita garra teve uma boa participação nessas empresas mas mano acredita acredita tudo que é bom dura pouco com a perseguição que a Isabel dos Santos e o seu pai e a sua família sofreram tudo que foi o projeto desta família começou a desmoronar como vocês podem saber ações participações que tiveram nessas empresas tudo foi para arresto mas tão delicado que é esse assunto continua a partilhar continua a deixar aqui o seu like para engajar o meu canal ok? Mata! 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 Obrigado.